A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Cristo é eleição Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, Rei piedoso A vós e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Um admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria E alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu corpo no repouso está tranquilo Amém Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Amém Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre há bem. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, da luz do mundo és a aurora. Amém. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te a voz. Nós te saudamos, adeus. e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria.